Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, da nossa Diocese de Formosa e também de outras localidades, saúdo a todos com o nome de Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, por Cristo nosso Senhor. Iniciemos nossa manhã de sábado sob o manto da Imaculada que nunca falha. Oro com você nesta manhã para que o seu coração, a exemplo do coração de Nossa Senhora, carregado de humildade, possa obter de Deus os maiores e mais fervorosos favores celestiais. Neste sábado, trago para a nossa meditação uma reflexão sobre os vasos sagrados que nós usamos na igreja, o cálice, a patena e a pístide. Você, quando vai à missa, já é habituado a ver no altar esses vasos sagrados. E a gente contempla com alegria estes vasos. Daí a importância da sua beleza, da sua nobreza. Nas celebrações da Eucaristia usam-se alguns objetos especiais que chamamos exatamente de vasos sagrados. Os mais importantes são o cálice e a patena, em que se oferecem, consagram e consomem o vinho e o pão. São Francisco de Assis recomendava aos seus frades, os cálices e tudo o que serve para o santo sacrifício, usem-nos como objetos muito preciosos. Isso aqui é bom lembrar que São Francisco é um santo da pobreza. De fato, ao longo da história, estes vasos sagrados e demais objetos para as celebrações litúrgicas sempre receberam especial atenção para evidenciar a grande dignidade daquele que neles é recebido. E deste modo, destaca-se a presença real do Senhor nas sagradas espécies do pão e do vinho consagradas no seu corpo e no seu sangue. A introdução geral ao missal romano recomenda que sejam feitos de metal nobre. Se forem de metal oxidável ou menos nobre do que outro, sejam normalmente dourados por dentro. Acrescenta-se que, a juiz da conferência dos bispos com aprovação da Santa Sé Apostólica, os vasos sagrados podem ser feitos também de outros materiais sólidos e considerados nobres em cada região. Por exemplo, o ébano ou outras madeiras mais duras, contanto que convenha ao uso sagrado. Recomenda-se ainda que a copa do cálice seja feita de matéria que não absorva os líquidos. É comum, às vezes, vermos por aí cálices de barro que não têm essa copa dentro ali de metal para evitar a absorção do sangue de Cristo. Então, quando nós ouvimos da Sacrosanto Conchílio do Vaticano II falando da arte sacra e seu estilo, dava esse critério. A igreja preocupou-se com muita solicitude em que as alfaias sagradas contribuíssem para a dignidade e a beleza do culto. Aqueles panozinhos que a gente usa no altar, o corporal, a pala, o sanguíneo. Tem que ser tudo adequadamente feito com responsabilidade. As igrejas sempre tiveram esse cuidado, aceitando, no decorrer do tempo, na matéria, na forma e na ornamentação, são as mudanças que o progresso técnico foi introduzindo, mas isso sem perder o zelo pela dignidade destes elementos sagrados. Na introdução geral ao missal romano, há uma orientação. Quanto à forma dos vasos sagrados, o artista tem liberdade de confeccioná-los de acordo com os costumes de cada região, contanto que se coadunem com o uso litúrgico a que são destinados e se distinguam claramente daqueles destinados ao uso cotidiano. Eu não posso fazer o cálice como se fosse um copo que a gente usa em casa todos os dias. Antes do uso, prevê-se uma bênção, seguindo os ritos prescritos nos livros litúrgicos. O pontifical romano dedica um capítulo sétimo para a bênção de cálice e de patenas. Afirma-se no capítulo que a intenção de se destinar esses vasos exclusivamente à Eucaristia manifesta-se diante da comunidade dos fiéis. Essa bênção pode ser dada por qualquer sacerdote, seguindo as orientações da mesma introdução. A oração de bênção do cálice reza o seguinte Pela vossa bênção torne-se santo estes recepientes destinados por decisão unânime do vosso povo à celebração do sacrifício da nova aliança. Concedei-nos, Senhor, que ao celebrar os sagrados mistérios nos alimentemos na terra com os vossos sacramentos. Sejamos imbuídos do vosso espírito até que no reino dos céus gozemos do vosso convívio com os santos. Veja que oração bonita, tão profunda, tão cheia de carinho de Deus para conosco. Os textos litúrgicos evidenciam o sentido do que fazemos e de tudo o que usamos nas celebrações. A melhor compreensão ajuda a viver cada gesto, palavra e sinal de maneira que o mistério celebrado adquira seu mais profundo sentido e valor. Nada deve ser descuidado no que se refere à celebração dos grandes mistérios da salvação que Cristo realizou com sua vida, morte e ressurreição. Então, nós temos esta preocupação de zelar de maneira bem profunda da confecção desses vasos sagrados que nós usaremos sempre nas celebrações sobre a maneira da Eucaristia. Amanhã nós vamos falar especificamente do cálice, da patena, e da piscide, que é a âmbula onde nós depositamos as hóstias consagradas chamadas reservas eucarísticas que colocamos no tabernáculo, no sacrário para a adoração do povo de Deus e para que os ministros da distribuição da comunhão, o diácono, o mesmo sacerdote, possa ali pegar as partículas consagradas e levá-las aos doentes. Eu mesmo, algumas vezes que passei por cirurgia eu fiquei doente, recebi a Eucaristia tanto da parte de ministros quanto também da parte de sacerdotes. muito importante isso, pois a comunhão, receber a hóstia consagrada é receber a força sobrenatural de Cristo que nos irmana no seu amor. Assim, meu dileto e amado ouvinte, vamos cada vez mais tomar consciência das belezas que a nossa igreja foi criando sobre a inspiração de Deus para melhor servir ao Senhor no seu culto. Não podemos desprezar as coisas. Uma sacristia de uma igreja, de uma paróquia deve ser bem cuidada, limpa. Os vasos sagrados precisam ser cuidados, não deixando-os exunabrados, feios. Para isso é preciso adquirir o material certo de limpeza do cálice, da patena, das âmbulas para não estragá-los. As pessoas que cuidam da sacristia devem ter esse zelo com os vasos sagrados, também com as alfaias, que é o corporal, o sanguíneo, a pala que a gente usa ali no altar, bem como as toalhas do altar também, que devem ser dignas. No altar não há necessidade de colocar as cores litúrgicas, você pode ornar o altar sempre com toalhas brancas, que realmente evidencia toda essa riqueza do ressuscitado. Assim, nós vamos aprendendo cada vez mais que as coisas da igreja são dignas e nós não podemos deixar que esse espírito de futilidade vá entrando na nossa igreja e tirando o sagrado, a beleza, tudo aquilo que nosso Senhor quis comunicar a nós para edificação de nossas vidas, assim seja. o salmo responsorial de hoje é o canto de Nossa Senhora, o magnífico, lindo, que nós rezamos sempre na liturgia das horas, nas vésperas. Eu partilho com você o primeiro versículo. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. O crente, a pessoa absorta no mistério de Deus, terá sempre esta mesma atitude de Nossa Senhora no seu magnífico, de louvar, de engrandecer o bom Deus, reconhecendo que Ele sempre olhou por nós, apesar de todas as nossas misérias, Deus nos ama, Deus nos quer. Deus é sempre Deus, maravilhoso, extraordinário. Para experimentar esses frutos, essas riquezas, essas grandezas, a alma precisa exatamente ter fé. Sem a fé, a igreja não tem sentido nenhum. Por que as pessoas falam mal da igreja, pessoal e das ciências sociais, da história? Porque eles estudam a igreja a partir da sua expressão humana. Através de nós humanos que a compomos, aí realmente é um estudo deplorável, porque você vai trabalhar exatamente a pesquisa, o estudo, em cima daquilo que é a fragilidade da igreja, os seus membros, seus filhos. A igreja é mistério. Somente quem tem fé, somente as pessoas que receberam a unção da graça batismal em profundidade, vão compreender o mistério da igreja. Do contrário, nós vamos ficar patinando na lama humana da sua parte humana. A igreja é mais do que o Papa, mais do que nós bispos, sacerdotes, povo de Deus, etc. A igreja é a estampa, o ícone do mistério indelével, do qual nós não temos palavras suficientes para explicá-lo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das bondades eternas, toca, Senhor, os nossos corações nesta manhã abençoada. Cuida de nós, Senhor, cuida do ouvinte, do que sofre, do que anda triste, abatido, desiludido, sem esperança, arranca, Senhor, de dentro de nós, toda espécie de desespero e nos confira o dom da paz. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, seja abençoado o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, domingo, dia do nascituro. Amém.